O Senado aprovou na noite de ontem a nova lei de falências e o assunto segue agora para a sanção do Presidente da República. Nós vamos então ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais detalhes pra gente. Olá Glauco, bom dia. O que muda daqui pra frente? Olá Roberto, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, com a nova lei de falências, será possível ampliar o financiamento a empresas em recuperação judicial e também executar o parcelamento e o desconto para o pagamento de dívidas tributárias, entre outras medidas. O projeto segue agora para a sanção presidencial e a expectativa do governo com a mudança é gerar mais emprego e renda. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a aprovação desse projeto sinaliza que a agenda de reformas não está parada, apesar da pandemia. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estamos comemorando exatamente porque seguem as reformas. Muita gente dizendo que as coisas estão paradas e tal, que não é verdade, as reformas seguem. O Senado aprovou o Banco Central Independente, agora o Senado de novo dá um passo importante com a lei de falências, ou seja, são reformas extraordinariamente importantes e, ao mesmo tempo, reformas que estão sendo feitas em meias eleições para mostrar, como eu dizia desde o início, que o Brasil ia surpreender o mundo com um congresso reformista, com uma agenda de reformas que nós temos e estamos tocando. E, Roberto, hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda cheia. Ele recebe ministros em seu gabinete e, à tarde, ele participa do lançamento de dois programas, o Codex e o SuperBR. O Codex é uma plataforma de busca que vai facilitar o acesso dos cidadãos às leis, às normas vigentes no país. E o SuperBR é uma ferramenta que vai tornar mais eficiente a conexão entre os órgãos da administração pública. O presidente Jair Bolsonaro também vai revogar atos normativos considerados desnecessários também, com o objetivo de facilitar e ampliar o acesso da população à legislação brasileira. É com você. Ótimo. Obrigado, Glauco, pelas suas informações.